Os bastidores de dois grandes times de futebol deverão ficar agitados nos próximos dias. O motivo para toda essa euforia é uma possível troca que vem sendo articulada para ser realizada ainda na sequência da série do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Grêmio podem estar prestes a realizar uma das maiores trocas entre jogadores já feitas no mundo do futebol. A negociação vem sendo realizada pelos próprios presidentes dos dois clubes, que trabalham para chegar a um acordo sobre os detalhes da possível troca. Os dois possíveis envolvidos nessa troca é Lucas Lima e Luan. Enquanto o primeiro seria concedido ao tricolor gaúcho, o segundo será entregue ao Palmeiras. As negociatas seguem em andamento para que tudo seja consagrado ainda neste mês. Fernando Caetano, um dos repórteres do Fox Sports, revelou que novidades podem ser apresentadas nos próximos dias. Por enquanto nada foi declarado pelos dois clubes, até mesmo porque eles não têm o costume de darem declarações sobre as negociações que estão em andamento. Não é de hoje que o clube paulista tem interesse em contar com o passe de Luan em seu elenco. Atualmente no tricolor, o craque não vive um de seus melhores momentos, o que pode fazer com que a negociação acabe se concretizando. Pelo lado do Grêmio, a possível chegada de Lucas Lima pode ser de grande valia para o time que o usará não só para a sequência da Série do Campeonato Brasileiro, como também na Libertadores da América e Copa do Brasil. Quanto ao atacante Luan, ainda não se sabe como ele chegará a Verdão. Obrigado. Obrigado.